Com chegada de mais profissionais em abril, o programa Mais Médicos atinge meta de levar atendimento para cerca de 46 milhões de pessoas em mais de 4 mil municípios. Força Nacional de Segurança Pública vai apoiar Polícia Rodoviária Federal em estradas durante a Copa do Mundo. E veja também, Estado do Acre vai receber mais de 5 milhões de reais para ações de defesa civil por causa da cheia do Rio Madeira. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Assinado o contrato para início das obras da segunda ponte sobre o rio Guaíba, que vai ligar a cidade de Porto Alegre ao interior do estado do Rio Grande do Sul. E presidenta Dilma Rousseff lembra os 50 anos do golpe militar de 1964. A dor que nós sofremos, as cicatrizes visíveis e invisíveis que ficaram nesses anos, elas podem ser suportadas e superadas. Porque hoje temos uma democracia sólida e podemos contar nossa história. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi assinado hoje um contrato para o início das obras da segunda ponte sobre o rio Guaíba, no Rio Grande do Sul. O empreendimento vai ajudar a desafogar o tráfego e melhorar a economia no estado. A segunda ponte sobre o rio Guaíba, no Rio Grande do Sul, vai ligar a cidade de Porto Alegre ao sul do estado. Ao todo, a nova ponte vai ter mais de 7 quilômetros de extensão, sendo quase 2 quilômetros de vias sobre o rio. E o restante, composto de trechos para acesso à ponte e elevados. O ministro dos Transportes, César Borges, garantiu que as famílias que vão ser desalojadas com a construção da ponte não vão ficar desamparadas. Esse programa não se limita à transferência das famílias para as novas unidades habitacionais, com toda a infraestrutura necessária. Envolve também ações sociais, como capacitação, geração de trabalho e renda, educação ambiental e patrimonial, planejamento e gestão de orçamento familiar. As obras da segunda ponte sobre o rio Guaíba vão ter início em junho deste ano e em três anos devem ser concluídas, conforme a previsão do Ministério dos Transportes. O investimento do governo federal será de 650 milhões de reais e a expectativa é que por dia trafeguem sobre a nova ponte cerca de 50 mil veículos. A presidenta Dilma Rousseff espera que a obra desafogue o tráfego sobre a única ponte que atravessa hoje o Guaíba e melhore a qualidade de vida dos moradores e ainda fortaleça a economia da região. Na minha agenda, adquiriu esse peso significativo a segunda ponte do Guaíba, pelo fato de eu ter perfeita consciência da importância dessa ponte para a população do Rio Grande do Sul, para o desenvolvimento do Estado e para a qualidade de vida dos porto-alegrenses, dos integrantes de toda a região metropolitana. E também hoje, a presidenta Dilma Rousseff lembrou os 50 anos do golpe militar de 1964. A presidenta destacou que graças ao esforço de todas as lideranças do passado, foi possível vencer os 21 anos de ditadura no Brasil. 50 anos atrás, na noite de hoje, o Brasil deixou de ser um país de instituições ativas, independentes e democráticas. Por 21 anos, mais de duas décadas, nossas instituições, nossa liberdade, nossos sonhos foram calados. Hoje, nós podemos olhar para esse período, olhar justamente do ponto de vista dessa obra específica, mas que mostra toda a capacidade e envolvimento de todas as instituições num clima de democracia. Nós podemos olhar para esse período e aprender com ele, porque nós o ultrapassamos. O esforço de cada um de nós, o esforço de todas as lideranças do passado, daqueles que vivem e daqueles que morreram, fizeram com que nós ultrapassássemos essa época, os 21 anos. E a presidenta Dilma Rousseff também ressaltou a importância da Comissão da Verdade para resgatar a história. O dia de hoje exige que nós nos lembremos e contemos o que aconteceu. Devemos isso a todos os que morreram e desapareceram. Devemos aos torturados e aos perseguidos. Devemos às suas famílias. Devemos a todos os brasileiros. A dor que nós sofremos, as cicatrizes visíveis e invisíveis que ficaram nesses anos, elas podem ser suportadas e superadas, porque hoje temos uma democracia sólida e podemos contar nossa história. Como eu disse, nesse palácio, repito, há quase dois anos atrás, quando instalamos a Comissão da Verdade, eu disse, se existem filhos sem pais, se existem pais sem túmulo, se existem túmulos sem corpos, nunca, nunca, mas nunca mesmo pode existir uma história sem voz. E quem dá voz à história são os homens e as mulheres livres que não têm medo de escrevê-la. E acrescento, quem dá voz à história somos cada um de nós, que no nosso cotidiano afirma, protege, respeita e amplia a democracia em nosso país. O programa Mais Médicos vai receber mais 3.700 profissionais em abril. Com isso, vão ser 13.200 médicos, atendendo a quase 46 milhões de pessoas por todo o país. Confira na reportagem de Leandra Larcon. Com 45 anos de idade, o médico cubano Iban Fernandes, além de ter trabalhado no país onde nasceu, também já exerceu a medicina na Bolívia e na Venezuela. Agora, Iban está em uma nova etapa da carreira. Aqui no Brasil, ele atua pelo programa Mais Médicos e explica o que o levou a se mudar para cá. Prestamos essa atenção em solidariedade, para prestar atenção a essa população mais necessitada em qualquer parte do mundo. Iban conta que sua rotina de trabalho inclui, além do atendimento no consultório da família em Sobradinho, no Distrito Federal, visitas domiciliares aos pacientes. Duas vezes por semana, o médico vai até a casa das pessoas para monitorar a saúde da família, evitando assim que os centros de emergência fiquem lotados. O objetivo do trabalho de medicina familiar, que é o trabalho direito com a família, conhecer seus costumes, conhecer seus hábitos, conhecer sua forma de vida. O atendimento dos profissionais do Mais Médicos vem mudando a vida de pessoas, como o da dona de casa, Odete da Silva. Depois de uma rápida espera, ela foi atendida pelo doutor Iban, mostrou alguns exames, mediu a pressão e saiu de lá satisfeita. Ficou bem organizado. Hoje eu cheguei aqui, foi rápido fui atendida, porque tem um médico para cada região. Hoje o programa Mais Médicos conta com quase 9.500 médicos, número que vai ser ampliado para mais de 13 mil, com a chegada de novos profissionais já no mês de abril, quantidade suficiente para suprir 100% da demanda dos municípios que aderiram ao programa no segundo semestre do ano passado. Com a chegada dos novos profissionais, a expectativa é aumentar de 33 para 46 milhões o número de pessoas atendidas. Como ser humano foi maravilhoso. Eu amei, viu? Amei. E o Mais Médicos também foi o tema do café com a presidenta de hoje. Dilma Rousseff ressaltou a importância do programa para garantir atendimento de qualidade nos postos de saúde. O atendimento no posto pode resolver 80% dos problemas de saúde das pessoas. E isso melhora a vida de cada uma quando é atendido. Todo mundo quer ter um médico por perto quando precisa. Outra coisa, médico no posto de saúde diminui a pressão sobre as UPAs e sobre as emergências dos hospitais. Porque a grávida que faz o pré-natal direitinho tem mais chance de ter um parto sem complicações. E o bebê vai nascer saudável. O idoso que controla a pressão tem menos risco, Luciano, de precisar de um atendimento de emergência. A mãe não vai precisar correr de madrugada atrás de atendimento de emergência para o filho com crise de asma. Porque o acompanhamento médico lá no posto de saúde diminui o risco de crises. No programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff também lembrou que uma das ações do Mais Médicos prevê aumentar o número de cursos de medicina no Brasil. Para isso, já foram criadas quase 4 mil novas vagas de graduação. A meta até 2017 é abrir 11 mil e 500 novas vagas em medicina. Investimentos em rodovias, transporte urbano, educação, saúde e pesquisa. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, auxilia o desenvolvimento social da América Latina e do Caribe desde 1959. E no último final de semana, o Brasil sediou na Bahia a reunião anual dos países que compõem o BID. Uma das novidades anunciadas é que agora no Brasil, as pequenas e médias empresas vão receber investimentos da instituição em reais e não mais em dólares. A repórter Isabela Azevedo acompanhou o encontro que contou com a presença da Presidenta Dilma Rousseff. Durante o evento, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, foi eleita presidenta da Assembleia de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a maior instância da organização. Ela é a primeira mulher em 55 anos a ser escolhida para o posto e vai ter mandato de um ano. O encontro, que também contou com a presença da Presidenta Dilma Rousseff, teve como tema de destaque a atuação do setor privado para impulsionar o desenvolvimento econômico e social na América Latina e no Caribe. No discurso, a Presidenta Dilma enumerou parcerias com a iniciativa privada, que promovem o crescimento da economia brasileira. Leilões na área de concessões de energia, rodovia, energia elétrica, rodovia, portos, aeroportos, energia, petróleo e gás, com investimentos previstos de 80 bilhões, a maior parte dos quais nos próximos cinco anos. Em 2014, por isso, faremos novas concessões, ampliando ainda mais nossa parceria e a parcela de investimentos que temos com o setor privado. O BID é uma das principais fontes de financiamento e pesquisa dos países da América Latina e do Caribe. O foco da organização, que reúne 48 países, é a promoção do desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. Entre os temas dos projetos brasileiros financiados pelo banco, estão meio ambiente, mobilidade urbana, saneamento básico, educação e serviços sociais. Desde 1961, quando o Banco Interamericano de Desenvolvimento chegou aqui ao país, pelo menos 47 bilhões de dólares foram aplicados em projetos brasileiros, entre financiamentos e cooperações técnicas. Só entre 2010 e 2013, o BID aprovou a liberação de 9 bilhões e 400 milhões de dólares para programas no Brasil. Segundo a ministra Miriam Belchior, uma das novidades anunciadas na reunião anual da instituição é que, a partir de agora, o BID vai conceder empréstimos a pequenas e médias empresas brasileiras em reais em vez de dólares, à medida da mais segurança aos empresários. Nós fizemos um acordo em que esses empréstimos poderão ser em reais para as empresas, portanto, elas têm uma visão de quanto de fato elas vão pagar. Então, o governo brasileiro aprovou esse mecanismo que permite esse empréstimo em reais e essa experiência está sendo feita pelo BID pela primeira vez aqui no Brasil. Então, é o Brasil que começa essa linha de crédito do BID que deve depois se estender aos demais países. Os policiais da Força Nacional de Segurança Pública vão apoiar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias que passam pelas cidades de Porto Alegre, Curitiba, Cuiabá, Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. As ações começam no dia 12 de junho e seguem até a final da Copa do Mundo, no dia 13 de julho. A Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional também atuaram juntas no ano passado, durante a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Qualificação profissional no setor de turismo. O Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, conta com uma modalidade específica para ajudar o setor a receber bem os turistas. E um dos focos é a Copa do Mundo. Garçom, auxiliar de cozinha e camareira estão entre os cursos ofertados. Na hora da aula, todo mundo prestando atenção. Isso envolve todas as refeições principais. Os cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, na modalidade turismo, oferecem capacitação profissional para que trabalhadores do setor atendam os visitantes com qualidade. São 54 cursos para profissões como cozinheiro, garçom, recepcionista, camareira, além do ensino de idiomas. O Pronatec incentivou o estudo e ampliou bastante a procura. Ou seja, nós tínhamos em torno de duas a três turmas por ano. Hoje nós estamos com em torno de oito turmas sendo executadas paralelamente. Então houve um aumento significativo na procura. Cristiane tem 30 anos e está fazendo o curso para ser guia de turismo. Nas aulas, aprende sobre história, cultura, geografia, interpretação de mapas e até primeiros socorros. Cartografia, fundamentos da introdução, o turismo, como o turismo aconteceu e começou não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Você aprende postura, oratório, enfim, você vai aprender como lidar com as pessoas para que você possa orientar em suas viagens. A Cristiane já tem vários planos para depois que se formar. Eu espero, através desse curso, que eu possa abrir um novo leque em minha vida. O curso de técnico, não necessariamente em guia de turismo, ele te dá um espaço maior, ele te abre para o mercado. Então eu quero associar, quando terminar esse curso, fazer uma faculdade de turismo. Os cursos são presenciais e gratuitos. Duram de quatro meses a um ano e meio e são oferecidos em instituições do Sistema S, como Senac, Senai, Sesc e Institutos Federais de Educação Profissional. Os estudantes recebem ajuda de custo para alimentação e transporte. O interessado deve ter 18 anos ou mais e, nessa fase do programa, morar em uma das 12 cidades-sede do Mundial, em torno ou em um dos destinos turísticos selecionados. Esse é um legado, na verdade, que a Copa do Mundo vai deixar. Os cursos de qualificação, aqueles que passarem por eles vão receber um certificado de conclusão de curso. É muito importante que eles permaneçam, que a gente continue esse programa, porque, à medida que a gente vai aumentando o número de pessoas profissionalizadas, a qualidade também vai se elevando. E para se inscrever nos cursos, basta procurar as Secretarias Municipais ou Estaduais de Turismo. Mais informações no site do Pronatec Copa ou pelo telefone 0800-606-8484. Hoje, mais três estados receberam máquinas do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Em Tocantins, 55 municípios ganharam caminhões caçamba. Já o Espírito Santo recebeu 33 motoniveladoras e 36 caminhões caçamba. E em Alagoas foram entregues 10 motoniveladoras. Os equipamentos vão beneficiar mais de 400 mil pessoas e ajudar na construção de estradas vicinais. Foram liberados hoje mais de 5 milhões de reais para ações de defesa civil no Acre, por causa da cheia do Rio Madeira. Para ajudar o Estado, o governo federal também já disponibilizou aviões da Força Aérea Brasileira. Já foram realizados mais de 70 voos para distribuir alimentos, medicamentos e materiais hospitalares às vítimas. Outra ação emergencial foi feita pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A ANTT autorizou transportadoras brasileiras a trazer alimentos do Peru, país vizinho ao Brasil, por 90 dias, para evitar o desabastecimento de produtos essenciais no Acre. E a partir de amanhã, idosos e pessoas com deficiência de Porto Velho, capital de Rondônia, vão poder sacar o benefício de prestação continuada. O BPC assegura a transferência mensal de um salário mínimo ao idoso e à pessoa com deficiência, desde que não possuam meios de garantir o próprio sustento. O pagamento antecipado valerá, enquanto durar a situação de calamidade no município, que também sofre com a cheia do Rio Madeira. Políticas de fomento e desoneração da indústria do esporte. Esses foram alguns dos temas de um encontro que aconteceu hoje em São Paulo e contou com a presença do ministro Aldo Rebelo. A reunião foi promovida pela Associação Brasileira Esportiva e pelo Comitê do Desporto da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. De acordo com o ministro, a ideia é integrar o trabalho da indústria com os esforços do governo em aumentar a participação do esporte na economia do país. A ideia é reunir o Ministério do Esporte, o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério das Relações Exteriores, o setor industrial e de serviços ligado à atividade do esporte e da prática de atividade física e as entidades, federações e confederações de esporte para trilharmos um caminho comum para dinamizar os negócios do esporte no Brasil. Delegações de países como Angola, Argentina, China, México, Paquistão e Suíça estão aqui no Brasil até sexta-feira para conhecer as políticas sociais desenvolvidas por aqui. O objetivo é aprender com a experiência brasileira. O Bolsa Família retirou 36 milhões de pessoas da extrema pobreza, 22 milhões delas com o apoio do Plano Brasil Sem Miséria, criado para garantir uma renda de pelo menos 70 reais às famílias. A principal porta de entrada para os programas sociais do governo federal está no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. Aqui, famílias em situação de vulnerabilidade são acolhidas por multiprofissionais. Essas experiências de combate à pobreza vêm sendo reconhecidas internacionalmente. No ano passado, o Bolsa Família recebeu um prêmio da Associação Internacional de Seguridade Social. E hoje, delegações de 18 países se reúnem em Brasília para discutir e trocar experiências sobre o combate à pobreza durante o nono Seminário Internacional de Políticas Sociais para o Desenvolvimento. O objetivo é aprender com a experiência brasileira. Todos eles vieram aqui para a mesma coisa, conhecer e entender por que o Brasil tem conseguido ter resultados tão importantes na redução das desigualdades, na superação da pobreza, na construção de políticas que têm incluído milhões e milhões de brasileiros. Nós estamos muito interessados naquelas políticas de apoio às famílias vulneráveis, as políticas que estão muito ligadas à questão social mesmo das famílias, das comunidades, a pobreza também. Queremos ver como é que funciona o Bolsa Família a nível do Brasil, a ver se nós podemos também aproveitar isso. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, explicou aos participantes que outras iniciativas, além do Bolsa Família, têm ajudado a reduzir a desigualdade social no Brasil. Nós aumentamos o salário mínimo, valorizamos o salário mínimo, milhões e milhões de brasileiros passaram a ser empregados formalizados, nós fortalecemos a agricultura familiar. Essas ações, elas não buscam só a justiça social, elas buscam também a inclusão desses milhões de brasileiros na economia do país. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E continue com a gente aqui na NBR. E continue com a gente aqui na NBR.